Salve, salve, nação! Tudo bem com vocês? HB na área para mais um vídeo do canal. Como de costume eu já falo, se você ainda não é inscrito, se inscreva, ative as notificações para que vocês não percam mais nenhuma notícia do Peixão. Como vocês podem ver, eu não estou em meu estúdio, né, pessoal? A patroa pediu aí pra gente viajar mais uma vez aí pra descansar, afinal de contas, desde o dia 1º, pessoal. Eu estou numa correria muito grande, inclusive por isso que tenho tido aí poucas lives e poucos vídeos aqui no canal. Mas vamos ao que interessa, né, pessoal? Vamos falar de Santos, é pra isso que nós estamos aqui. Hoje nós vamos falar aí do Fico, de Cuca, vamos falar da venda de Diego Pituca e vamos falar também da confirmação da venda de Lucas Veríssimo. Vamos começar aí por Cuca, né, pessoal? Cuca chegou praticamente no início de 2020, fez um trabalho excelente do Santos. Na minha opinião, na minha humilde opinião, na realidade, acho que Cuca não deve nada ao torcedor santista. Cuca, ao chegar no Santos, fez tudo aquilo que o Santos precisava. O Cuca, ele foi psicólogo, o Cuca, ele foi médico, o Cuca, ele foi presidente, o Cuca, ele foi diretor, o Cuca foi técnico, pessoal. Técnico em tudo que ele fez, cirúrgico, pra ser mais exato, né, pessoal? Ele conseguiu blindar o nosso elenco diante de todas as dificuldades que nós passamos. Rueda já falou, eu pretendo renovar o contrato de Cuca, o que seria excelente, o torcedor quer também, independentemente do resultado do último jogo da Libertadores da América, da final, né, pessoal? Afinal de contas, o Santos passou e passou muito bem pelo Boca Júnior, e agora nós vamos enfrentar o nosso arquirrival Palmeiras pela final da Libertadores da América. Você está feliz, eu estou feliz, o torcedor santista está feliz, os jogadores também, pessoal. Bom, o fico de Cuca está quase que certo, né? Agora nós vamos falar de finanças, né? Provavelmente, em relação ao salário do Cuca, deve ser aumentado alguma coisa, merece, merecidamente, o Cuca tem esse direito, afinal de contas, quando ele voltou para o Santos, ele reduziu bastante o seu salário. E eu, particularmente, gostaria muito que o Santos valorizasse tudo aquilo que o Cuca fez pelo Santos em 2020 até agora em 2021, pessoal. Acredito que o Ruida vai saber valorizar tudo o que o Cuca fez. Vamos aguardar para saber se o Cuca vai ficar ou não, se ele vai permanecer no Santos ou não. Bom, agora um assunto, né, que repercutiu também durante todo o dia foi a venda, a confirmação, na realidade, da venda de Diego Pituca, né, pessoal? Diego Pituca, o Caxima Antlis, acabou fazendo uma proposta, se eu não me engano, foi no mês passado, né? Antes do final do ano, fez uma proposta de um milhão, cerca de um milhão e meio de dólares, aproximadamente oito milhões de reais. Pois é, hoje a confirmação, o Santos vendeu Diego Pituca para o Caxima Antlis, né, pessoal? É um dinheiro que vai ser bem-vindo, vale lembrar. O Caxima Antlis comprou apenas 50% do passe de Diego Pituca. Este dinheiro vai todo para o Santos, se eu não me engano, pessoal. Os outros 50% do passe de Diego Pituca é do Botafogo de Ribeirão Preto. Quem sabe o Caxima também não pode estar comprando aí para ajudar o Botafogo de Ribeirão Preto, né, pessoal? Bom, para mim, a venda é justa, por quê? Porque vai ajudar financeiramente bastante aí Diego Pituca. Ele vai ganhar muito mais do que ele ganhava aqui no Santos. Acho até que o substituto de Diego Pituca já está à disposição de Cuca, que é o Sandri, né, pessoal? Na minha opinião, não havendo o Diego Pituca em campo, pode colocar o Sandri, que o Sandri dá conta do recado. Já falei na última live e repito aqui, jogadores do Santos, principalmente o Lucas Veríssimo e o Diego Pituca, não devem nada, né? Eu falei que o Santos poderia chegar à semifinal da Libertadores. Se chegasse na semifinal e fosse desclassificado, que eu não ficaria triste. Agora já está mais do que bom. O Santos está na final da Libertadores, e é isso que importa. Bom, falar agora de quem? De Lucas Veríssimo. É outro jogador que nós reclamamos, né, cornetamos bastante, mas Lucas Veríssimo literalmente, pessoal, deu sangue pelo Santos enquanto esteve vestindo aí o manto, né, pessoal? Então, temos que aplaudir, né? Foi confirmada hoje a venda por 41 milhões de reais, né, em euros, né, 6,5 milhões de euros, apenas em três parcelas, vale lembrar, no início eles queriam pagar, se eu não me engano, em seis ou foi cinco parcelas, e Rueda acabou reduzindo aí para três parcelas. Vale lembrar também, além de o Santos receber estes valores aí, em relação ao Diego Pituca, Lucas Veríssimo, o Santos vai receber 2,5 milhões, se eu não me engano, já agora, o Lucas Veríssimo, o Santos vai receber também o dinheiro da classificação para a final da Libertadores, da Comebol. Acredito que ainda este mês, nós vamos ouvir falar que o Santos não deve mais nada aos jogadores, está tudo pago, e o que vai ser muito bom para o trabalho de Rueda e também para a continuidade do trabalho de Cuca, pessoal, tá bom? É isso, pessoal, o vídeo de hoje é só sobre estes assuntos aí, né, eu queria compartilhar com vocês, peço desculpas, ontem não postei vídeo porque eu fiz uma viagem muito longa, cheguei tarde em casa, né, quando eu cheguei em casa, minha esposa falou, amor, vamos viajar, vamos dar uma descansada, afinal de contas, desde o dia primeiro que você não para, e é isso, pessoal, estou aqui descansando um pouco aí com a minha família, mas os vídeos não vão faltar. Amanhã nós estaremos aí em todos os Santos para bater aquele papo bem legal para falar de Santos, falar da Libertadores e falar também do nosso jogo aí contra o Botafogo, tá bom, pessoal? Espero que vocês tenham gostado desse vídeo, um forte abraço, fica com Deus e até amanhã, pessoal. Tchau, tchau. Fui. E aí Tchau, tchau. Tchau.